Esse é sim um dos mouses mais loucos que eu já vi. Eu não vi né, vamos ver. Roda aí. Fala galera, vocês estão bonzinhos aí meus filhos? E hoje, MX Ergo. Eu fiz um super unboxing cheio de produtos da Logitech, só produto top. Vou deixar o link do vídeo, se tiver cupom de desconto vai rolar. Só o produto sensacional Home Office. Se for uma das pessoas que foi migrada a força pro Home Office na pandemia, coloca nos comentários. Cara, eu quero fazer uma série de vídeos sobre Home Office, então eu quero ver e... Não dá pra ter uma ideia exata, mas uma porcentagem da galera que tá trabalhando em casa, ou até trabalhando no escritório, mas precisa e necessita de produtos estilo Home Office. Olha essa caixa. Só uma amostrinha aqui, ele é um mouse focado em ergonomia. Muda o grau de angulação, 20 graus a mais. Tanto pra Windows, quanto pra Mac, quanto smartphone. Conecta até em dois aparelhos ao mesmo tempo, vamos abrir aqui. Isso aqui que é legal, é um software. O que que acontece? Você quer usar Photoshop, você cria atalhos pro Photoshop. Navegar na internet normal, Google, Chrome, enfim, qualquer navegador, você consegue configurar ele. Pra cada programa que você entrar, você consegue dar uma configurada diferente nele. Tira aqui cara, que faz muito tempo que eu queria dar uma testada no bichinho. Ó, manuais. Caramba velho. Olha o tamanho dessa parada. Aqui sobre... Olha o bichinho... Tá porra, já quebrei já. Nossa, não quebrei né galera. Eu espero não ter quebrado. Um doggulzinho aqui ó. Mas ele funciona sem doggul também, se você tem um dispositivo com bluetooth. Eu quero testar no meu tablet, no meu smartphone. Não precisa disso, você conecta o bluetooth aqui e já era. Conectou aqui ó. E pronto. Ah, entendi. Essa jogada aqui ó, que altera o grau dele. Tipo aqui ó, aqui ele tá normal. Que é o jeito que você usa. Você dá essa jogada aqui ó, caramba velho. Vou tentar descrever a sensação pra vocês. É confortável. Porque o certo, você sabia né galera? Tem o Vertical da Logitech também. Quando você fica em repouso, faz o teste aí. Você fica em repouso, você nunca fica assim. Você fica assim né. Por causa dos seus ossos aqui. Todo mouse, por mais ergonômico que ele é. O meu é o MX Master 2. Ele é confortávelzão, eu gostei já desse daqui ó. Porque ele enche mais a mão, eu gosto quando enche a minha mão. Então isso aqui é mais ó, repousa. E na hora que você faz essa angulação aqui ó, você percebe que a sua mão tá mais folgada cara. É estranho. Ele tem uma alavanca que demora mais pra... Deixa eu ver se eu consigo fazer acidental. Eu não consigo fazer acidental, eu to forçando ó. Antes de colocar a mão assim, mesmo assim ó, to soltando peso ó. Agora foi ó. Então você não vai ficar, to mexendo e fica fazendo assim ó. Só se forçar. Já vamos dar mais uma olhada nele, ele vem com cabo, pra quem gosta de cabo. Ele carrega também, deixa eu ver, ele tem pilha. Tirou aqui, não tem pilha, acho que ele é carregado direto, igual as outras versões. Ele dura até 4 meses sem carregar, diz aqui. Vamos testar no dia a dia aqui, vamos tirar. Ó. Então tem esse jogado ó. Tá vendo ó. É assim que ele faz essa movimentação. Aqui ó, pra você ir pra cima e pra baixo, aumentar, diminuir, tudo depende do programa. Ele é soltinho. Mas é aquilo, eu to acostumado a usar no dedo indicador né ó. Aqui talvez, não aqui dá pra usar no indicador também, mas é o mais confortável aqui ó. Por causa dessa inclinação. Mais gostoso assim, quando você inclina ele, aqui fica sendo mais ergonômico. Ó, você conecta dois aparelhos diferentes. Então tem mais esses dois botões, e mais esse aqui ó. Que você tá mexendo aqui ó, e acessa aqui. Esse aqui eu gosto porque, você mexe aqui, tem botões aqui, aqui e aqui, e ainda aqui ó. Tem um botãozinho aqui ó. Eu fiz o vídeo dele, tá um vídeo muito louco o review desse pra mim. Em termos de produtividade, é a melhor linha do mundo né, que é o MX. Esse aqui é o 2, eu já tenho o 3, que vai ter vídeo no canal. Então esse aqui poderia ter mais botões, mas a coisa que eu to encanado é com esses aqui ó. Se vale, como que é a malemolência, se é melhor ficar assim ou assim ó. Então ó, eu to mexendo aqui ó. Não to colocando a tela pra vocês verem, pra eu ter essa ideia. Ele é muito lisinho, tentando passar aqui o sentimento. Ele é muito lisinho, eu quero agora chegar lá no cantão. Eu dou um ou dois, coisas que com outros mouse, eu só fazia assim ó, em que chegava. Eu sinto, não digo que ele é mais preciso, eu tenho que ficar mais um tempo usando ele, pra sentir aquela linha de aprendizado. A mão fica excelente cara, isso aqui ó. Isso aqui é muito legal. Mais que isso aqui, eu percebo velho. É bem perceptível. Você fica mais folgadão, mas de boa. Só é mais mesmo essa jogadinha aqui ó. É lisão, vai de boa, mas eu quero fazer e parar naquele lugarzinho. Vai uma linha de aprendizado aqui ó, eu to fazendo. Sensibilidade, sabe se pegar sensibilidade que ela é muito lisa. Vamos ver aqui os outros botões. Deixa eu ver aqui. Olha eu de novo, deixa eu ver aqui, fiz assim ó. É costume velho. Cada botão é pra alguma coisa né. Deixa eu ver esse aqui, não configurei ainda, vou ter que configurar. Detalhe, ele tem uma luzinha aqui ó. Cara, ele é bonito pra cacete, olha isso. Parece um sapão. Parece um sapo velho. Olha velho, bagulho espacial mesmo. Então galera, to navegando aqui ó. Assim não adianta, é só por aqui mesmo. Eu diminui a sensibilidade, aqui é sensibilidade. Não, aqui acho que é sensibilidade. É, esse botão aqui ó, foi da sensibilidade. Então agora o bagulho, eu dou um tapinho, ele vai lá no canto. Agora eu dou o tapinho, eu ligo ele ó. É bem menorzinho, você tem que ficar brincando mais aqui. Eu gostei da sensibilidade maior. Aí jogou aqui, botão direito normal, botão de ação né. Você pode configurar isso aqui também. Ó, visto de baixo. Eu gostei demais dessa parada aqui. Ele é um imã ó. Você vê que ele é ferro, aí tem um imã aqui. E esse risquinho, você encaixa aqui ó. Ó, aí ele dá essa... Cara, bem pensado. Eu gostei muito dessa coisa lateral, cara. Acontece que o MX Vertical é mais vertical mesmo, você fica com a mãozona assim ó. Aqui não é tanto, não é aqui, não é em repouso, ele é aqui ó. Mas sim, em termos de posição, de primeira aqui eu já me liguei que o lance ideal pra mouse é o mais lateral possível. Mas é aquilo né, a produtividade e esse aqui ainda bate. Mas vou ficar usando ele, pra ver se eu me acostumo com essa rolabilidade aqui ó. Carreiro de rolemã mesmo o negócio ó. Aumentou mais ainda agora ó. Liguei a rolabilidade, desliguei, tá menos rolável ó. Todos os botões ó. É muito bonito, eu vou configurar lá no meu outro PC. Vou configurar com o software dele, pros programas que eu uso. Promete! Vou abandonar o MX? Eu vou abandonar o MX2, porque vou usar o MX Master 3, que é uma evolução desse daqui. Então vai ter vídeo no canal logo logo, tem o Super Unbox aí. E vou fazer melhor, coloquem nos comentários perguntas. O que vocês querem saber desse tipo de mouse? O que é bom, o que é ruim? Se vale a pena ele ao invés dos mouses convencionais? Apesar que de posicionamento ele pode ser convencional, mas a rolabilidade não. Tudo que vocês quiserem saber deles, coloquem aí nos comentários que a gente vai vir com o vídeo, beleza? E a gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe, se beber não dirija. Não use drogas, fique com Deus, valeu.